Historicamente, é parte de anedotas, é o cônjuge evitando a atividade sexual usando como subterfúgio a dor de cabeça. Já se demonstrou que as mulheres que padecem enxaqueca não usam esse subterfúgio. As mulheres que usam estômago com dor de cabeça ou elas têm que ser palético tensional ou realmente é um mero pretexto. O outro ponto interessante é que, em geral, atividade física durante a crise de enxaqueca piora a enxaqueca. Contudo, já se relatou que orgasmo durante uma crise de enxaqueca pode parar a crise de enxaqueca. Foi feito um trabalho, tanto de um colega nosso brasileiro, um bom trabalho, como um outro trabalho feito na Suécia, mostrando que as pessoas com crise de enxaqueca forte se conseguem um orgasmo, a dor cessa. Além disso, para essas pessoas que isso conseguem, o orgasmo é tão efetivo como os mais efetivos tratamentos de dor de cabeça. Então, vocês veem que a coisa é um pouco complicada e importante.